Olá, bom dia. O Governo Agora está no ar. O Conselho Nacional de Trânsito autorizou aulas teóricas à distância para a formação de motoristas enquanto durar a pandemia. De acordo com o Conatran, a carga horária deve obedecer aos mesmos critérios das aulas presenciais. As escolas também precisam fazer um relatório das aulas com a autenticação biométrica facial do instrutor e dos candidatos. A medida passa a valer a partir de 1º de julho. E um aplicativo do Serpro valida os documentos de veículos digitalizados de motoristas em países da América do Sul. Com ele, você pode fazer uma infinidade de coisas, como por exemplo, levar na palma da mão todos os documentos digitalizados, como a carteira de motorista e o documento do carro. Uma facilidade na vida desse veterinário. Gostei muito da ideia, porque se caso eu esqueci minha carteira de motorista em casa, a física, eu tenho a do celular para poder mostrar na hora. Mas a carteira de habilitação e o documento do carro digitais, que só valiam no território nacional, agora também podem ser usados nos países da América do Sul, para a tranquilidade e segurança de brasileiros que quiserem viajar de carro entre esses países. Para verificação da veracidade dos documentos de trânsito, foi desenvolvido o aplicativo Viu, que permite a leitura dos QR Codes nos documentos eletrônicos. O aplicativo Viu tem essa finalidade, o agente de fiscalização faz a leitura ótica do QR Code e garante ali que tem todas as informações relativas ao veículo, relativa ao condutor, se tem alguma irregularidade ou não, tanto com habilitação quanto com o documento do veículo. O aplicativo já está disponível em quase todos os países da América do Sul, nas lojas da Apple Store e Google Play, com exceção das Guianas e Suriname, que ainda não possui essa nova modalidade. A partir do dia 31 de dezembro de 2020, todos os documentos de licenciamento do veículo, eles serão emitidos na modalidade digital, com esse QR Code. Portanto, precisava, então, de um instrumento, ampliar a atuação desse instrumento nos demais países da América Latina, de modo que os condutores e proprietários de veículos possam circular fora do Brasil e, ao serem abordados pela fiscalização de trânsito, eles terem um instrumento capaz de validar esse documento. A gente fica por aqui. Continue bem informado também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.